Bom dia, bom dia a todos, como é que vocês estão? Espero bem. Esse vídeo será um vídeo muito pequenininho, só para mostrar para vocês que do outro lado do mundo, eu vivo, para quem não sabe, eu vivo na Itália, e aqui como toda parte do mundo já é setembro, quase no final, eu continuo a agradecer muitíssimo a Deus, que me deu a joia de ter plantado e ter feito nascer essa coisa maravilhosa, que para quem não conhece, se chama Machixe, a minha linda plantinha, pensa a Deus, está lotada, como vocês podem ver, tem muitas amigas que estão muito admiradas de como eu consegui, como eu consegui, não o fato de ter plantado, mas o fato que nasceu, no clima como a gente tem aqui na Itália, um clima bem diferente, mas como me ensinou a minha linda mãezinha, tudo que você planta com amor, Deus faz nascer, essa é só uma mensagem para todos nós, que tudo que a gente planta nasce, e se não nasce a primeira, não desista, continue tentando, que um dia vai nascer. Eu estou mostrando em volta, em volta, em volta, para vocês verem, em todas as partes que eu mostro para vocês, graças ao meu bom Deus, é lotada, é lotada de Machixe, olha, em todas, de verdade, em todas as partes que eu mostro, eu já recolhi cinco Machixe, para fazer alguma receitinha para o canal, e agora eu vou recolher outros, porque já estão prontos para comer, eu não estou comendo, estou deixando, estou colocando a da parte, para fazer um vídeo para vocês, com receitas maravilhosas, super gostosas, nessa plantinha aqui dentro, a minha plantinha de abacaxi, que eu plantei exclusiva para o meu marido, Alessandro, é a plantinha dele, e juntinho da plantinha dele tem tanto, tanto Machixe, em todo lugar que eu olho, tem. E agradeço muitíssimo a Jesus por me dar essa joia, por me dar essa riqueza, porque isso é uma riqueza, e principalmente sendo uma verdura que não tem muito espaço, muita gente nem conhece, e eu tenho essa maravilha aqui no nosso jardim, e hoje não me mostrei, porque, no entanto, não sou eu, é a minha planta maravilhosa de Machixe. Realmente, é uma coisa de verdade maravilhosa, e junto com a minha planta de Machixe, eu queria que vocês mais sentissem a minha joia, a minha felicidade por essas coisinhas maravilhosas que eu plantei e reguei com tanto amor, e hoje eles me presenteiam com esse espetáculo da natureza, que é realmente, meu Deus do céu, é uma joia imensa, mas imensa mesmo, não tenho palavra. Então, gente, é essa a minha mensagem, a minha mensagem para vocês, que Deus os abençoe a todos, e plantem, não tenha dó de plantar, plantem o bem que vocês recolhem em dobro. Da Tia Lili, por hoje é tudo. Um beijão a todos e tchau! Um beijão a todos e tchau!